Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho mostrar pra vocês o sapato que eu comprei no site da Shein. Antes de ir pro vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá na minha outra rede social andressa.pro1. Bom gente, comprei esses dias um sapato no site da Shein, o meu primeiro sapato. Eu não aguentei trazer um unboxing aqui pra vocês, porque eu fiquei muito ansiosa quando ele chegou e já fui abrindo. Mas gente, muito lindo, muito fofo, mas eu vou deixar bem clara a minha opinião sobre o sapato da Shein. O sapato, gente, é esse aqui, esse dourado, muito lindo, ele tem 11cm de salto, ele tá custando R$109,99, tem 605 comentários, ele é quase 5 estrelas. E ele tem outras cores, ele tem na cor preta, na cor dourada e na cor vermelha. Eu acabei pegando na cor dourada, eu vou aproveitar aqui e mostrar pra vocês alguns truquezinhos pra vocês comprarem sapatos. Primeiro de tudo é o tamanho, gente. Olha só, na cor preta, percebam que a gente tem todos disponíveis, todos os tamanhos disponíveis. Então você vai analisar o que tá entre os parênteses, o 34 aqui, quer ver? O 34, o 35, o 36, o 37, o 38 e o 39. Esses de dentro dos parênteses são o tamanho em que nós usamos aqui do Brasil. Esses que tem o R e o numerozinho não é o nosso tamanho, então fiquem muito atentos a isso. Repare que quando eu clico no dourado, não tem todas as cores, a gente só tem no 38 e no 39. E no vermelho, reparem que a gente só não tem o tamanho 34. Então cada cor tem um tamanho específico, que já vendeu mais, que já vendeu menos. Então fiquem atentos às cores que você quer e o tamanho disponível. Também aqui diz, frete grátis a partir de 49 reais. Nesse caso, pra você não ser taxada, porque é um pacote grande que vem no sapato, eu indico você fechar o carrinho só com esse sapato, nada mais incluso. Ele já vai tá passado do frete grátis, o frete grátis é só 49 reais e ele custa 109,99 reais. Então fecha um carrinho só com ele pra você não ter risco de ser taxada. E outra coisa é devolução gratuita. Agora a Shem tem essa opção de você devolver o produto de forma gratuita, você não precisa pagar pra devolver o pedido. E agora, sem mais enrolação, eu vou mostrar o sapatinho pra vocês. Bom, gente, é assim. Ele veio numa caixa branca, bem amassadinha até por sinal. E o sapato vem dentro de alguns plásticos, assim, branco, né, que envolvem o sapato. Consideração é que ele é muito bonito, realmente é como na foto, né, ele tem um salto de 11cm, ele tem é de biquinho aqui na frente, é com as alcinhas aqui, pra você tá amarrando no pé essa parte aqui de cima. Mas os sapatos vêm com defeitos, sim, gente. Né, esse sapato não é o mais barato que tem na Shem, é até um preço bem legal, sem de pouquinhos reais. Mas ele vem com vários defeitinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele não vem tão bem colado nessa parte aqui, tá? Entre essa parte dourada e a sola dele, não é muito bem colado. Aqui na parte de dentro, ó, essa parte não é tão bem feita, pode ver que tem algumas sobras, alguns biquinhos aqui que saem pra fora. Ele é um sapato bem firme, tá? Eu gostei disso, que aquele salto não é um salto fácil de quebrar e tudo mais. Como eu já falei pra vocês, aqui parece que ele não vem tão bem grudado, tá? Então essa parte mais molinha com essa parte dourada, elas não são muito bem grudadas, elas têm uma divisória, têm lugarzinhos abertos. E a dica também aqui é que no seu pé, essa parte na hora de você amarrar, vai ficar frouxo, tá? Então você sempre vai precisar fazer um furinho, além dos furinhos. Então o furinho vai até aqui, são bem poucos. Aqui no Brasil a gente tá acostumado com vários furinhos, em média uns 5, 8 furinhos. E aqui são só 3. Então normalmente você vai ter que pegar e fazer um furinho mais pra cá, pra você ter mais firmeza no pé. Aqui atrás é só isso que vai segurar o seu pé, tá? Só essas cordinhas aqui. Ó, aqui também não é muito bem colado, vocês conseguem ver que tá um super espaço sobrando aqui, olha só. Então assim, tem mil e um defeitinhos, tá? O sapato não é perfeito, não é maravilhoso, comprado aqui no Brasil. Tem vários biquinhos, vários quebradinhos, vários riscadinhos, tá? Mas é um sapato muito bonito mesmo assim. Não é um preço barato, não é, nossa, super econômico comprar um sapato na Shein. E você vai tá lucrando horrores, não é assim, tá? Tem muita variedade no site da Shein, o que eu acho legal. O que, né, te dá uma infinidade que às vezes na sua cidade você não vai encontrar. Apesar dos defeitos no pé, quando ele tá no pé ele quase nem aparece. Fica um sapato muito bonito, bem estiloso. E como eu disse, vai de cada um. Cada um tem a sua opinião em relação ao que gosta, ao que não gosta. E eu espero que vocês deixem aqui nos comentários qual é a sua opinião em relação a esse sapato aqui. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedindo pra você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá na minha outra rede social, andressa.pro1. Obrigada, gente, e até o próximo vídeo.